Essa é a primeira vila de Natal Pet do Brasil, novidade que foi bem aceita pela comunidade patobranquense. Inicialmente era para ser apenas uma atração na programação do Natal, mas o sucesso entre os tutores de animais foi tanto que a Prefeitura de Pato Branco decidiu manter o espaço aberto. A princípio nós iríamos tirar, mas a pedido da população e como deu certo nós vamos manter o parque. Só a decoração natalina será retirada? Só a decoração natalina aqui da praça Pet vai ser retirada e o restante vai continuar aqui. A área está localizada na rua Tocantins, bem no centro de Pato Branco. O terreno é da Prefeitura, mas não era usado até então. Recebeu vários brinquedos educativos pensados especialmente para os cães. A ideia surgiu porque os cãezinhos também precisam de amizades, né? Então como eles iam sempre na Praça Central, não existia esse elo, era muito individualista. Então agora tendo o espaço deles, eles vêm, eles brincam, eles fazem amizade e os seus donos também criam outros elos, né? De amizades. O espaço que fez tanto sucesso na comunidade patobranquense agora vai mudar de nome. De Vila Pet vai passar a ser o Parcão e vai funcionar de segunda a segunda, sem horário, não vai nunca estar fechado. Então o pessoal pode chegar aqui para se divertir, trazer os animais para se divertirem. Para os que desejam levar os animais para aproveitar o espaço, é preciso respeitar algumas regras. A primeira é a socialização deles, né? Os donos estarem acompanhando. O segundo é trazer a sacolinha para recolher as fezes. E o outro é para a higienização também, trazer o seu potinho pet, né? Para ele vir tomar a sua água. Porque assim, aqui é aberto ao público, né? Então cada um com o seu potinho, a melhor segurança para todos.